Música Salve galera que vocês estão, aqui é o Sensei e galera no vídeo de hoje a gente vai fazer uma combinação aqui que me deram a sugestão né Tinha bastante gente falando nos vídeos de Orfeu, usa Orfeu como desacelerar, usa Orfeu como desacelerar Então além de usar ele como desacelerar, hoje vou usar ele com o Mubi, o Shiryu Divino, do ex-câncer do PVP Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou funcionar aqui o time, se você me conhece, prazer, eu sou o Sensei Eu trago os vídeos incríveis no canal, eu também tenho o canal de vlogs, eu vou deixar o link aqui na descrição se você tem interesse em esse tipo de conteúdo E se você puder tá se inscrevendo aqui no canal e deixando o like no vídeo, eu agradeço, tá bom? Lembrando que hoje é as 2 horas da tarde galera, eu vou estar na TV Roxinha fazendo live de Sanseya do PVP, tá bom? Então galera, é o seguinte, aqui eu tô usando o Mu né, como vocês já sabem, vocês estão vendo na verdade né O Mish, o Orfeu desacelerar, que a galera tinha dado essa sugestão E ali o Shiryu, então a ideia é usar o Mu pra defender tanto o Orfeu quanto o Mish né Ou a Luna, ou o próprio Mu mesmo E o Orfeu vai dando desacelerar na galera e dando dano por turno E colocar também o Shiryu pra defender o Orfeu Então o Orfeu vai dando dano, se ele atacar o Mu explode E se ele atacar o Mu, o Orfeu, o Shiryu também revida no ataque E o Mish pra fazer esse controle O Mish tá de roca A ideia é de quando eu não usar o Kiki Eu usar o Mish pra dar aquele pontinho a mais pra gente né Então vamos ver aí se a gente vai conseguir fazer esse time fluir Eu acho que vai dar bom, porque a gente tem o controle aqui E a gente ainda consegue ser bem defensivo e bem agressivo ao mesmo tempo Então vamos lá Beleza, começou aqui Tá, ele tem a Bruxa A Bruxa ataca depois do Mu Ele vai usar o Shura também Eu acho que ele vai usar o algo de cara, o Shura E a Bruxa, certeza Eu posso estar errado hein Eu acho que ele vai usar o Orfeu Acho que ele vai silenciar o Orfeu Ah, ele silenciou o Shiryu Jurava que ele vai silenciar o Orfeu Ah, beleza Ah, vamos puxar essa Pandora Não puxa a Pandora Acho que vai dar ruim, porque a Pandora vai ficar curando Igual uma doida Esqueci de fazer o X1 com o Saga Ele vai comer geral depois que ativar o Repare Ele vai comer geral depois que ativar o Orfeu Ah, vamos lá A Pandora vai curando Nossa, já perdi a metade da vida no primeiro turno se não fosse a Pandora Ah, beleza Segundo por Shiryu Beleza O problema vai ser essa Pandora que a gente não sabe A Pandora é chata hein E o Mish tá brincando de Warb Que até agora não puxa ninguém Agora complicou hein rapaziada Cortar ali a cura do Saga Se ele bater ele vai pegar no escudo do Mish Bateu Só que a Pandora vai curar Eis a parte ruim Pandorinha aí ó Fazenda boa Ele bateu em 3 escudos Eu acho que a gente vai conseguir devolver o dano Eu posso estar errado hein Mais uma explosão em 3 escudos Nossa, a Pandorinha é enjoada hein Vou dar 2 turnos pro Mish Se caso o Mundo matar A gente vai usar o Mish Dá Demu Nossa senhora Olha o dano que mudou O problema é só a Pandora ali curando A gente quase matou o Saga Se não fosse a Pandora a gente já tinha basicamente ganhado esse jogo Mas tá safe Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Qual é o Mish, velho? Sério que o Mish não tá acertando uma? Até com 98% de certo status Meu amigo Aí está o Troll hein O Shira vai tentar matar alguém Morreu Morreu God, pelo menos um já foi Nossa, guerra de mil dias isso daqui Olha, deixa eu full Até agora não consegui usar o Shira Por causa da bruxa dele Meu amigo Complicado Complicado, complicado, complicado Deixa eu ver o que eu faço aqui Talvez ele use o Saga de novo Eu tente usar o Saga Tem que usar o Mu Por enquanto aqui tem que usar o Mu Tem muito o que fazer Teria dado bom pra gente já Se não fosse a Pandora Vamos proteger aqui E... Proteger aqui Ele vai silenciar de novo o Shiryu Vamos ver o que ele vai fazer Falei, silenciou de novo o Shiryu Essa briga aqui Tá feia, rapaziada Meu amigo Que briga feia Isso daqui, hein Eu tenho que puxar A bruxa dele Só que o Michi não tá fazendo isso Se eu tivesse puxado A bruxa dele Já tinha usado O Shiryu faz tempo O Saga, eu vou deixar ele atacar Olha lá Nossa, ele tá com o Misti, mano Se eu atacar aqui Não vai adiantar muita coisa Claro, o Saga tá bem estacado ali, hein Será que o Orfeu consegue fazer alguma coisa? Ou seria melhor na bruxa? Ah, vou ir na bruxa Matei a bruxa? God Matamos a bruxa Aqui, o Saga vai atacar Vai escolher alguém pra matar Ainda tem um Doku ainda que eu reparo Não, ele vai usar o... Ele vai usar o Doku, mano Agora lascou, hein Se o Doku estourar as duas barreiras Eu acho que a gente leva Quase morreu no Reflecto do Michi Tá, o Doku levou o Michi Vou usar o Mu duas vezes Escudo no próprio Mu Escudo na Luna Cara, que briga feia E ainda com Pandora Se eu ganhar dessa Pandora aqui É a prova viva que o time até roda, hein Deixa eu ver Eu terei que matar esse Eu vou dar um ataque básico nele Pra tirar a cura dele Ele vai usar a explosão galáctica Usa o Shiryu E o Shiryu a gente vai proteger o... O Mu Porque eu tenho certeza que vai atacar o Mu Olha lá, ó Ele mirou no Kiki? Por que o cara mirou no Kiki, velho? O cara focou o reparo no Kiki? Mas que louco, velho O cara meteu a explosão galáctica e... E focou o dano do reparo no Kiki Nossa, a Pandora é nojenta, viu A Pandora é nojenta Bom, vamos ver se a gente consegue devolver o dano Nossa Já foi de vez o Saga dele Será? Mudei, ele não vai ter dano pra devolver Ainda vai estourar três barreiras, nossa Viva Meu amigo Deu ruim Queria falar nada, mas deu ruim pra você Será que a gente mata essa Pandora? Meu amigo Não tem cura pra você Bom, agora é a briga do Mu, né Deixa eu colocar a escuda aqui Vamos ver se a gente consegue devolver o dano que ele deu na gente Duzentos e sessenta e sete mil Conseguimos fazer o time rodar, hein Bom, é isso aí galera Espero que vocês não gostaram do vídeo Vou deixar por aqui o vídeo Senão vai ficar muito longo, muito extenso Ali deu uma briga de mil dias ali A guerra que não acabava nunca A Pandora curando E o dano de buff Mas a gente conseguiu fazer o time rodar Logicamente esse daqui não é um time que eu indicaria pra usar no duelo galáctico Até porque tem algumas falhas, né Se tem pouco dano agressivo É muito defensivo esse time Você precisa sempre ter alguém mais agressivo Tendo ali um controle, um balanceamento, né Mas em todo caso Se for legal ali Estar jogando contra o cara Eu acho que a gente estaria ganhando com muita mais facilidade Se a gente estivesse usando a Pandora Comenta aí o que vocês acharam E dá uma sugestão aí Se vocês quiserem que eu traga aqui um vídeo, né Usando uma formação aí Diferente aqui No canal Então espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal Espero deixar o like nesse vídeo Eu agradeço Então se cuidem galera Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau